Bom, os 135 anos de abolição da escravatura foram tema de um seminário promovido pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nesta terça-feira. E os participantes debateram o enfrentamento do racismo e a necessidade de políticas públicas de igualdade racial. A ministra Aniele Franco participou da abertura do encontro. Pesquisadores, professores e servidores federais discutiram o impacto do racismo e da desigualdade racial na formação social e econômica do Brasil. O seminário 135 anos da abolição entre a escravidão e o racismo foi organizado pelo IPEA em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e faz parte da agenda que celebra o mês da consciência negra. Foi a oportunidade para debater a importância da representatividade nos espaços de poder e buscar saídas para o genocídio de jovens negros. Ser negro no Brasil não é simples. Ser negro no Brasil é ser vítima constantes de preconceitos. Ser negro no Brasil é também ser vítima de um genocídio cotidiano dos nossos jovens. Não é à toa que 80% dos jovens que morrem no Brasil hoje são jovens negros. A ministra da Igualdade Racial participou da abertura do evento e lembrou que o que as pessoas negras mais precisam é de oportunidade. Eu gosto de reiterar que pessoas negras estão prontas e preparadas, formadas para estarem e entrarem em lugares de poder, de decisão, de protagonismo. Mais do que a gente imagina, assim. O que a gente precisa de verdade são de oportunidades. O que a gente precisa de verdade é que o outro entenda também que nós somos seres humanos.